Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio, meu nome é André Carvalho, estamos aqui na grande cobertura de um evento, primeira corrida do calendário de 2023 das nossas corridas, realizada por todas as assessorias e grupos de corridas de nossa cidade de Parnaíba, PHDB Drones fazendo presente a esse primeiro evento, evento esse que vai ser dividido em 4 etapas, primeira etapa, etapa água, melhor lugar que não podia ser, Lagoa do Portinho, um dos pontos turísticos belíssimos que temos aqui na nossa cidade de Parnaíba, e aí temos aqui a concentração, que eu sempre gosto de participar, eu como corredor, é a resenha, onde a gente conta com nossos amigos, corredores, e aquele momento muito especial aí, todo mundo se preparando, foi uma prova difícil, Aí é o momento da abertura, tivemos em média mais de 150 atletas inscritos nessa corrida, de todos os grupos e assessorias aqui, foi muito bom, realizado por Fabio Veras, né, esse evento, aqui, aqui primeira prova, saiu um pouco mais de 4 horas, deixando um pouco o sol diminuir, essa etapa foi uma etapa difícil, porque pediu muito, é, o nível, né, do percurso, subidas e descidas, Então, essa primeira etapa aqui, foi só terra de chão batido mesmo, um local onde há pouco, pouco carros, né, então, a questão do índice de acidente ficou quase zero, né, então, a gente sempre diz isso, Isso são provas, tem gente sempre conversar, né, com as pessoas das provas, ser o melhor possível, nessa questão da segurança, tá, e aí nós, corredores, correndo aí, para alcançar o melhor nível, Eu volto a dizer, o sol não estava fácil, o sol não colocou, como eu posso dizer, é, não deu trégua, né, eu até pensei que poderia ser uma chuvinha, um tempo nublado, poderia ter ajudado melhor nossos atletas, e aí eu volto a dizer, pessoal, nessas corridas, nessas corridas, leve água, pessoal, sempre leve água, Não fique à espera da organização, não fique à espera da organização, coloque os pontos de águia, mas, se você é daqui a escorrer do teu pé, com muita água, você tem uma prova, como essa, que tem 2 quilometragem, 5 e 10 quilômetros, quem corre 5 quilômetros, você tem uma média, se tratar, a cada uma hora, ou a cada 2 quilômetros, você deve se hidratar, então, o ideal, 1 quilômetro, dá uma hidratadazinha, o segundo quilômetro, dá uma hidratada, gente, é primordial, pessoal, você comente, em uma prova como essa, a 11 só, não estava fácil, tá, então, você perde 1 líquido, então, para você pegar uma insulação, você tem problemas, as chances são muito grandes, então, eu, como corredor, sei que coloquei isso, eu sou acostumado a correr, sempre sem bebe água, mas, nesse caso aí, eu não estava correndo, mas, eu vi, como estava difícil, para os atletas, que estava passando a cobertura do evento, como foi difícil, eu, sem dúvida nenhuma, eu, iria levar, minha garrafinha de água, 5 ml, para tomar, entendeu, alguma coisa de sais, é muito bom, muito importante, um carbo gel também, faz parte, tá, então, já não fique à espera da organização, tá, leve, sempre a sua água, porque, você pode, é, tem um problema, entendeu, então, assim, para não correr esse risco, eu, particularmente, você pode, não leve sua água, leve sua garrafinha de água, você vai, você vai, você vai se tratar, você vai fazer, essa corrida boa, divertida, não foi fácil, mas, é emoção, para você, todo o perfil, isso aqui não foi fácil, tá, para vocês, a PHB-Done fez as tomadas aéreas, não só de cima, com o Done, mas, também, está tendo, também, essa parte de chão, que é muito importante, para os corredores, tá bom, então, foi um local, muito bom, o, a Alice, Lagoa do Portinho, também, e aí, deixe nos comentários, se você está aí, chegando pela primeira vez, se inscreve no canal, peça a força para a gente, porque ajuda bastante, aí, nossa primeira corrida, final do ano, com fé em Deus, a gente vai fazer um retrospectivo, com todas as corridas, que foram realizadas, no calendário, tá bom, então, volto a dizer, deixe seu like, comente, seu comentário, o que você achou da corrida, faz seu logo, seu comentáriozinho, lá, é importante, tá, e aí, também, me segue nas redes sociais, tá, pois, também, é importante, também, me seguir nas redes sociais, porque, lá, vai ter vários outros vídeos, tá, bom, a gente vai encerrando, pódio aí, já chegando, galera, já está chegando, já, é o momento de, novamente, aquela resenha, de você ver seu tempo, se foi bom, se foi ruim, tá, no finalizado, a gente vai ficando por aqui, um forte abraço, e fiquem com Deus, pessoal. E aí, Obrigado.